Em 30 dias eu formo um administrador de oficinas, só que é 30 dias sem parar. É 30 ações, eu formo um administrador. Pelo menos no nível 1 eu já formo, e esse cara já traz resultado, tá bom? Agora, olha só. Tiago, como eu trabalho percepção? Faço uma lista agora. Faço uma lista agora. Como eles me enxergam na internet? Fala pra mim, você tá posicionado na internet ou não? Então, através do Instagram, você tá posicionado na internet, através do YouTube, você tá posicionado na internet trazendo percepção de valor ou não? Como que você troca óleo do carro? É diferente do que eu faço? Lava a proteção, faz um checklist do carro, receta painel com scanner, faz a reprogramação com scanner, usa óleo de primeira qualidade, filtros de primeira qualidade, troca o anelzinho do bujão. Você fala assim, ah, mas o que tem a ver o anelzinho? O cliente tem uma nova percepção do teu trabalho. Não adianta você fazer esse serviço se o mercado não sabe o que você faz. Cara, nem o cliente sabe o que você tá fazendo. O teu cliente, que já é da tua casa, não sabe o que você tá fazendo de diferente. Mostre o que você tá fazendo. Inclusive, antigamente eu colocava assim, ó, troca de óleo e filtro. Cobrava lá a minha mão de obra e o óleo e o filtro. Hoje eu detalho o óleo, o filtro, o anel de vedação, a reprogramação que é feita, a limpeza que é feita de alguns habitáculos, muitas vezes necessário, conforme o carro. Então, presta atenção, o que o cliente tá percebendo do que você faz? Mano, isso aqui vai tirar você de um faturamento de 300, pra 2 mil, pra 3 mil. Porque o cliente vai entender, ah, agora eu entendi. Na aula de ontem eu expliquei pra vocês aqui uma estratégia que no mínimo dobra já teu faturamento. Se você aplicar, é óbvio. Quem tem medo não vai conseguir, mas quem aplicar já vai dobrar faturamento. O meu objetivo não é aumentar o faturamento de ninguém. Presta atenção no que eu vou te falar. Tiago Dota, qual é o teu objetivo? Elevar o teu lucro. Faturamento não leva dinheiro pra casa. Faturamento é algo ilusório. Tô faturando 1 milhão, tô faturando 100 mil. Não me interessa. Eu quero saber quanto sobra. A minha visão é do lucro da empresa, não é no faturamento. Faturamento é um número que eu acompanho. Mas a minha energia é no lucro. E percepção de valor é o que eleva lucro dentro de uma empresa. O que ele é lindo? Foi o que ele vai falar.